Eu acho que é talvez o maior desafio dos liberais, mas os liberais por inteiro, porque também teve muita, em reação ao governo Dilma e esse aparecimento da agenda liberal, houve muita distorção da visão do liberalismo. Era só meritocracia, era só livre mercado, esquecendo essa frase do John Stuart Mill. Porque a pessoa que passa necessidade, a primeira coisa que ele quer é botar comida na mesa. Ele não quer saber se é um presidente populista, ele não quer saber se estão criando oportunidades para o filho dele, ele quer chegar em casa e botar comida na mesa. Então, cabe ao liberal criar políticas públicas que permitam essa pessoa ter um mínimo de capacidade de pensar no seu futuro, no após o seu filho ter direito a uma escola de nível parecido com o do setor privado e do setor público. Então, o liberalismo tem a obrigação de criar essas diversas políticas públicas de diversidade. O John Stuart Mill, por exemplo, sempre escrevia com a sua esposa e dedicou o On Liberty a ela. Ele já era um feminista no seu tempo, ele já era um defensor da liberdade de expressão. Então, eu acho que essa agenda, por exemplo, o liberalismo não tinha uma agenda ambiental no passado, hoje a gente tem uma discussão de ambiental, até porque o meio ambiente não é só o I do S, você tem o S do social, então essas distorções que criam. Então, a esquerda, ela soube muito bem defender isso, apesar de não aplicar. O que é mais importante é não aplicar, porque você não vê tantas inclusões. Por exemplo, as pessoas gostam de falar, eu vou concentrar um pouco no governo atual porque é inevitável. O governo Lula tem mais diversidade. Vai olhar o orçamento da União e vê, de fato, o poder das mulheres no valor do orçamento das pastas femininas em relação ao orçamento que estão conduzidos por homens nos seus ministérios. É uma distorção brutal. Então, cabe ao liberalismo mostrar que a esquerda não dá essa resposta e que a gente pode dar resposta através de políticas públicas inclusivas. A começar pela primeira infância, que é um foco muito grande de nós no Livres, e para você ter igualdade de oportunidades para todo mundo. A esquerda não dá essa resposta. A esquerda gosta de intervenção, a esquerda gosta de subsídios. Zona Franca de Manaus, 55 bilhões por ano. É andar de cima. Não tem a coragem de enfrentar privilégios que não geram dentro da Amazônia nem inclusão social, nem qualidade tecnológica, nem produtividade. Mas ninguém mexe nisso. Então, assim, o liberalismo tem que ter essa coragem de denunciar esses defeitos da esquerda e também do excessivo defesa de um livre mercado onde o Estado não tem papel nenhum. Sim, o Estado tem papel também quando se discute o livre mercado.